Olá, sou a Yumi, estou de volta com mais um tutorial do Second Life. Hoje eu vou falar um pouco sobre Lolas, já fiz um tutorial como usar Lolas, né? E usar roupa com Lola. Hoje eu vou ensinar a fazer uma roupinha básica com Lola. Que legal! Mas bem basiquinha mesmo, aquelas de textura, não de mesh, tá? Mais pra frente eu ensino a fazer tatuagem pra Lola. Lola, apply pra sua skin, qual outras dúvidas que me mandaram? Mesh roupa e mesh pra Lola. Alguma coisa assim. Se bem que no caso é a mesma coisa que textura, né? Depois... Pois não, vamos lá que depois eu mostro pra vocês. Então vamos fazer um topzinho básico. Pra isso você precisa de um template, de um top. E ter Lola no seu inventário, ter comprado uns peitões pra você. As duas primeiras coisas que você tem que ter. Então vamos fazer isso. Então o Lola eu tenho no meu inventário. Que é aqui. Tango. Lolas Tango Mesh Breasts. Pode ser outro também, que eu acredito que venha o kit de desenvolvedor. Então vamos lá. Aqui dentro do Tango você tem uma caixinha que você vai precisar. Que é essa aqui, olha. Deixa eu vir pra cá. Senão vocês vão ver, vou até me tampar. Essa aqui. Você pega essa caixinha, faz um res. E abre ela pro seu inventário. Vou fechar tudo, que eu vou mostrar a pastinha pra vocês. Dentro da pasta, aqui. Um top apply, um bra apply, um nipple apply e skin apply. No caso nós vamos usar o top, porque não é de sutiã. Eu vou fazer só no formato de top. E pra isso você precisa abrir só essa caixinha aqui. Isso aqui é o apply mesmo. Tá certo? Você vai precisar dele só. Então eu já tenho um caminho andado. Eu tenho o apply, que ele é aquilo que você anexa, olha. Lembra que quando você compra, você usa isso aqui. Dentro dessa caixinha, tem um script e um note card. Um script que você não precisa saber mexer, ele faz tudo sozinho, automaticamente. E aqui há configurações. Pra você preencher esse note card, você tem que ler esse aqui. Já já a gente lê ele. Então deixa só separadinho ali. Então deixa o Lola pra lá. O que eu preciso mesmo também? Eu preciso de uma textura pra roupa. Eu posso criar uma. Se você tiver conhecimento em fazer, eu não vou explicar agora. Porque eu já expliquei em outro vídeo. E... Então você vai comprar uma pronta. Olha que legal. Comprar uma baratinha. No marketplace você encontra. Então você vai lá. No marketplace. E digita... Full pair. Você já vai encontrar algumas coisas full pair. Aí ele encontra algumas coisinhas full pair. E... Só que eu tô procurando coisas mais baratinhas. De 0 a 10. Vou dar um filtro ali de 0 a 10. Eu encontrei uma saia em mesh por um linden. Dois tops que me interessam. Que eu já até inclusive comprei. Esse topzinho aqui. E esse aqui eu vou abrir em nova guia. E tem muito mais coisa em mesh. Muito mais coisa. Olha, tem algumas texturas. Tem esse sutiã aqui. E essa calcinha. Eu comprei já. É legal. Assim, então o Lola, na verdade, ele ajudou a você manter um formato de roupa. As pessoas que tem lojas antigas no SL que não se adequaram aos mesh. Que tem aquelas roupinhas de textura mesmo, sabe? Se deram bem nesse caso. Porque é só criar. Pegar aquele antigo arquivo. Criar uma parte do peito nova. Colocar um apply e mandar para os seus clientes. Ou colocar a venda para os seus clientes. Quem quiser. Então, olha só. Eu comprei esse top. Que é um linden. Comprei esse top. Que é um linden. E comprei essa calcinha sutiã. Que também é um linden. Quando você baixa, eles tem um noticard. Quando você abre, né? Você vai ver que ele tem, olha. Um noticard com um download. A senha. E etc. Tem ele pronto também. Tem as texturas que você pode salvar. E aí você baixa para o seu computador. Então, isso tudo eu não vou ensinar. Mexer no Photoshop. Baixar arquivos. Instalar. E etc. Eu não vou ensinar nada. Eu vou já passar adiante. Então, vamos supor que você já baixou. Já está tudo certinho. Então, você vai abrir esse arquivo. Você vai fazer um topzinho. Desses simplesinhos. Estilo esse que eu estou usando. Que é só uma textura. Aquele formato bem simplório. Vou abrir. Deve estar na minha pasta downloads. Deve estar na pasta downloads. Se eu encontrasse ela no computador, né? Isso que dá formatar o cacete do computador. Não sabe onde fica as coisas. Pronto. Aqui. Abrir o arquivo. E ele vem todo prontinho. Só para você colocar a textura. O top não é assim, claro. Isso aqui são as sombras do top. Eu já ensinei tudo isso para vocês. Por que ele é cinza? Tá certo? Eu já ensinei isso. Então, vamos direto para procurar uma textura. Eu estava pensando em fazer uma textura floral. Fabric. Testory. Achei algumas imagens. Do marketplace, inclusive. Doisinha. Esse aqui. Relasa bonitinho. Bonitinha. Ah. Meu gato. Pô. Springer tirar o fabric e colocar a sua testa ali. Vamos ver o que eu encontro. Olha que gracinha. Então, vou encontrar algumas texturas bonitinhas. Vamos lá. Vai ficar diferente do outro que eu fiz. Pegar a imagem. Vou salvar. Ah, esse aqui é bonito. Salvar grandão. Salva a imagem. Certifique-se de saber onde fica o download da imagem. Abre aqui para o seu computador. Vou fazer esse aqui roxinho. Aí você já vai pegar essa imagem. Vai jogar. Vou diminuir um pouquinho. Deixo bem em cima. Essa parte do top. E vou duplicar a imagem. Deixa eu aumentar aqui. Eu só puxei o que estava aqui, desse lado, para o lado de cá para vocês verem, tá? Então, vamos lá. Eu diminui a tela de um jeito que não dá para vocês verem o que eu estou fazendo. Então, é só. Eu peguei a textura, coloquei em cima da frente do top. Vou duplicar. E vou puxar para de trás do top. Lembra que um top, ele se une aqui. Quer ver? Deixa eu desmarcar. Ele une essa parte com essa. E essa parte aqui com essa aqui. Tá certo? Ele vai cobrir. É como se o tecido estivesse aberto. Então, ele vai fechar, ele vai cobrir. Vai virar um cilindro. Então, você tem que casar a textura. Esse canto, ele tem que continuar aqui. Tá vendo que ele não tem continuação. Então, eu gosto de unir as texturas. Então, eu vou virar horizontalmente, tá vendo? Para ter continuação. Vou reposicionar igual. Agora, eu vou colocar aqui em cima dos layers. Marco esse, que é as costas. Marco a frente, segurando o shift. E seguro o control e aperto a letra E. Ele vai virar um só. Ok? Agora, eu vou procurar aonde está o grupinho da base do tecido. Aqui em bases. É bom comprar template pronto. Por isso que ele já veio todo prontinho. Então, aqui. Aqui tem a base. Eu vou desmarcar todos para vocês verem. Do que eu estou falando. Olha só. A base. Tem a base cinza. E tem a base branca. Eu posso só deixar a base branca. Olha. Com tudo marcado. Ele fica branquinho. Então, eu vou deixar a base branca. Nesse caso, ele mandou a base branca. Tem gente que não manda. Vou puxar aquele layer aqui para baixo. Vou deixar ele um acima da base branca. Tá vendo? Um acima. Vou marcar ele. Todos os sombreamentos, todas as dobrinhas de tecido estão preservadas por cima do tecido. É importante para ficar mais real. Então, eu vou colocar aqui em cima do layer do tecido. Vou apertar o CTRL, o ALT e vou apertar a tecla G. Ele foi inserido dentro do tecido. Não preciso recortar. Não preciso ter habilidade manual nenhuma. CTRL, ALT e G. Ok? Então, agora, ele está pronto. Eu vou salvar. É importante salvar nesse formato aqui. Salvar como. PNG para ele manter transparente atrás. Vou colocar na área de trabalho que eu nunca encontro. Vou colocar top florido. Colocar OK. E agora, o que eu vou fazer? Eu preciso ter essa parte aqui, ó. No meu peito, né? Então, deixa eu opar essa parte. Aqui, eu vou ir no menu aqui em cima. Eu tenho um gato destruindo a cama. Eu, hein? Então, continuando. Eu vou ir no meu menu. Vou fazer o upload dessa imagem por 10 lindens. Que legal! Minha região vai ser reiniciada em 2 minutos. Bem agora. Aqui, o top florido PNG. Dá uma olhadinha. Para ver se está tudo certo. Vou ir em cintura para cima da mulher. Ok. Upload. Então, vamos fazer. Deixa eu levantar. Vestir esse top. Vou fazer esse top primeiro. Então, olha só. Vou no meu inventário. Vou criar nova roupa. Nova roupa. Nova camisa. E nova jaqueta. Pronto. Criei as duas roupas novas. Daqui 15 segundos que a região vai ser reiniciada. Daqui a pouco eu volto. Presa. Numa região. Sei lá onde. Não consigo ir para casa. Várias pessoas nuas caindo aqui. Vários peladão. Não sei por que. Olha lá. Eu não consigo ir para casa. Então, eu vou procurar uma sandbox. Vou continuar o tutorial de lá. Bom, então vamos continuar o tutorial. Vamos lá. Tinha parado na hora que você cria a nova roupa, né? Cria a nova roupa. Você vai vestir a roupa. Nova blusa e a nova camisa. Vem a aparência. Editar outfit. Olha lá. Nova blusa. Como ela está. Isso não é uma blusa, né? Aqui do ladinho, olha. Dessa ferramenta. Você escolhe a textura. Que é a superior, na verdade. Você vai jogar a textura que você acabou de upar. Que é a do top florido. Salvar como. E aí, você vai fazer a mesma coisa para o outro. Que é a camisa. Vai vestir de novo aqui. Textura. Top florido. Ok. Salvar como. Ok. Então, você fez dois tops floridos. Olha só. Ficou. Esse topzinho. Simplesinho. Chifrinzinho. Mas com um lola, né? Você faz uma saia combinando. Uma saia comprida. E pronto. Está pronto o outfit de verão. Então, vamos lá. Agora, você vai sair da aparência. E nós vamos fazer agora a opção de lola. Eu vou até vestir. Então, ele está com outro top. Minha lola está com outra parte de cima de outro top. Eu preciso colocar esse topzinho que eu fiz. Então, olha só. Eu vou... Estou meio perdida. Tive que vir para uma sandbox. Minha região está fechada. Está sorte, né? Então, olha só. Essa caixinha tem essa pasta. Nessa pasta, tem o apply para sutiã. Que não é o caso. O que a gente vai precisar. O apply para nipples. Que é o mamilo. Para skin. E para top. O que a gente vai precisar é do top. Que é esse aqui. E a gente vai configurar esse apply para vender junto com a blusinha. Então, aqui. É aquela HUD básica. Você não precisa mudar nada. Você vai jogar no chão. Colocar e editar. Dentro dela. Tem um note card e um script. O script não precisa mexer. Até porque ele nem abre. E o note card e a textura. Então, olha só. Está em espanhol. E em inglês. Eu prefiro inglês porque eu não entendo nada de espanhol. Então, esse kit desenvolvedor é oferecido para os designers. É oferecido para os designers. E contém templates e supplies para ajudar a criação de roupas para lolas. Sobre os templates. Você pode fazer download para o seu computador. E usar a imagem em algum software. O bra. Ou o sutiã. O skin. Eles têm o mesmo UV map. A proporção para a sutiã, skin e top. É exatamente um quarto do torso. Da textura do torso do avatar do SL. Você pode facilmente adaptar roupas e skins feitas para o avatar do SL. Só divida o torso em quatro. A textura do torso em quatro. E tire a parte que corresponde ao seio. Sobre os aplicadores. Aí ele explica como usar os aplicadores. Então, vamos de cara aqui para essa questão da textura. Eu preciso pegar a textura que caiba direitinho para essa parte de cima do top. Ele vem com um guia aqui dentro dessa caixinha. Então, ela não é tão complicada assim. Esse template aqui. O de top, tanto faz. Aqui. Peguei o de top. O disquinho é igual, tá vendo? Mesma coisa. Você vai salvar como. Salva como PNG. Com o canário de trabalho, porque eu nunca encontro. E aí eu vou para o meu Photoshop. Vou pegar ele e vou jogar para dentro do meu arquivo aqui. Ele está enorme, né? Então, eu vou adequar. Para não ficar muito perdida, às vezes é bom você ter como guia aquele template do torso do avatar. Ou então, uma skin. Eu sempre pego a skin para eu saber se ele vai ficar com uma milo aparente. Ou se ele vai ficar um pouco para cima. Onde que vai ficar na pele do avatar. Então, eu sempre pego uma skin de guia. A skin de guia é aqui nesse site. Da Elo Elliot. Que eu já falei várias vezes dela. Eu vou pegar só a parte de cima do corpo. Eu já fiz o download desse aqui. Só clicar que ele já vai começar o download direto. Pronto. Ele abriu todo o arquivo. Da skin. Eu vou puxar só a pele. Assim vai ficar mais fácil. Pronto. Levei a pasta toda. Agora eu vou colocar o tamanho ideal. O tamanho certinho aqui. É só para eu ter noção. Agora eu pego aquele guia. Esse guia eu vou colocar para cima. Lógico. Pronto. Diminui um pouco com o Ctrl menos. Deixa eu ajustar a pele. Então, é esse daqui. Base. Fechando o tamanho direitinho. Certinho. Só para mostrar onde vai ficar. Pronto. Agora eu clico em cima do template da Lola. E vou redimensionar. Então, eu aperto o Ctrl T. E vou clicar ali no cantinho. Bem em cima. Bem direitinho. Para ele ficar bem em cima. E agora eu vou medir. Onde ficaria a Lola. Ela tem que ficar em cima desses ossinhos. Dessa marquinha dos ossinhos. E dar direitinho aqui fora. Então, ela está muito grande. Ela tem que caber dentro do torso do avatar. Aqui. Esse tamanho está. Deixa eu ver do outro lado. Vou diminuir mais um pouquinho. E colocar no lugar certo. Acho que assim está ideal. Olha lá. É ali que você usa seu... Não é ali que você usa o seu peito. A sua Lola. Vamos olhar de mais de pertinho. Embaixo das sombras. Do seio do avatar. E em cima dos ossos. Às vezes, as pessoas abaixam um pouquinho isso aqui. Olha. Para ele ficar mais para baixo do corpo do avatar. E sair o peito. Essa curvinha do peito. Para ficar mais real. Ok. Cada pessoa usa do jeito que quiser. Mas se você mede mais ou menos a altura do seu seio. Aqui. Olha. Então, está bem certinho. Está bem em cima. Agora. Para que eu fiz isso? Para eu ter certeza onde que é a posição dele. Acho até que ele não vai aparecer tanto. Porque ele não vai aparecer o... O mamilo. Isso daí só serve de guia. O que eu quero? Eu quero que... Apareça o top. Então, eu vou esconder... O... Eu vou selecionar, então. Agora. Vou selecionar fora do arquivo png. Eu poderia fazer direto. Mas eu prefiro pegar assim. Pego o top. E jogo para cá. Colocar no tamanho certo. Ele na posição correta. Agora. Eu vou marcar fora. Do template da Lula. Quer dizer, aqui. Vou no template. Isso é muito importante. Olha. Eu marco fora, então. Da minha guia. Que é só um molde. Só uma forma. Marco em volta. Vou no template da camada. E parco delete. Ele vai deletar o que está sobrando. Vou pegar... A borracha. Vou apagar isso aqui. Que isso eu não preciso dele. E vou desmarcar... A guia. E vou salvar. Salvar como png. Vou fazer a procura dessa textura. Vou fazer o upload. Já veio para cá. Agora. Eu vou trabalhar dentro do SL. Essa aqui é a HUD. Que você vai vender junto com a sua blusa. Dentro dela é o que você precisa. Lembra que você tem que usar os dois noticards. Você tem que ler. Então vamos lá. Tem que ler de novo. Agora. Sobre. Sobre. Os aplicadores. É... Tem um aplicador para cada. Os aplicadores não são compatíveis com as versões anteriores à Lula. Para adicionar a textura. Você abre. O aplicador que você quiser. E edite o noticard dentro. E introduza o UID. Na textura no lugar indicado. É... E depois você usa essas configurações aqui. Apaga a que tem dentro do noticard. Então vamos fazer isso. Eu preciso colocar então a textura que eu upei. Que é esse top Lola aqui. Que eu cortei em volta. Do tamanzinho do peito. Eu preciso colocar esse top Lola. Dentro desse... Essa HUD. É só arrastar lá. Deixa eu mostrar para vocês. Está aqui. Eu só puxei lá para dentro. Ainda no meu inventário. Tanto faz. Eu vou copiar a UID. Copiar item UUID. Ele configurou um número. Vou dentro do noticard. E vou colocar onde está indicado. Os números. Eu vou colocar só CTRL V. Está vendo que modificou. Do que estava antes. Essa parte aqui eu tenho que modificar. Assim como mostrou o noticard. Com as instruções. Que estão em inglês. Você só... Aqui é o replace. Só. Copia. E cola onde está aparecendo. E salvo. Esse aqui. Eu pego. Presta atenção para onde ele vai. Para o seu inventário. Eu pego ele. Ele vai de volta para dentro da pasta inicial dele. Que esse objeto não é seu. Esse objeto é de outra pessoa. Não tem como deixar esse objeto seu. Você pode criar outra HUD. E só colocar os scripts dentro. Mas use esse aqui mesmo. Já está pronto. Ele é não modificável. Então não dá para colocar um nome. Aqui dentro. Não dá para você configurar o nome. Se você quiser. Você mostra. Depois eu mostro como criar uma HUD. Ok? Fica assim. Fica para o próximo. Como criar uma HUD própria. Esse aqui não tem como modificar. Não tem como colocar seu nome. Então você vai criar uma pasta nova. No seu inventário. Onde você vai colocar o seu top. E a sua HUD. Para você vender os dois juntos. Mas vamos vestir para ver se deu certo. Então eu visto. Só clico duas vezes. Ele vai anexar aqui mesmo. E aperto. Prontinho. Aí está. O nosso top. Com apply para Lolas. E... Depois eu configuro essa skin aqui. Prontinho. Gostaram? Foi útil. Então depois. Mestre Frente. Eu ensino. Então. Fazer tatuagem para os peitões. Roupas mesh. Para peitões. E... Qual que eu fiquei devendo? Ah. Criar a sua própria HUD. De aplicar a sua roupa nas lolas. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Compartilhem o vídeo. Coloquem gostei. Assinem o canal. E... Qualquer dúvida. Entre em contato no SL. E até o próximo tutorial. Beijo. Bom jogo para vocês. Tchau. Tchau.